Eu pergunto isso porque na Câmara nós temos lá várias lideranças que são ligadas ao PSDB e que foram, ainda que com mandato ou sem mandato, foram ligadas ao mandato do senhor. Essas lideranças sabem que o senhor foi efetivo prefeito durante o período. Com certeza, até hoje eles me chamam de prefeito na rua, eu fico até um pouco constrangido, mas quando eles me cumprimentam o prefeito, porque nós tivemos esse bom relacionamento e tem até hoje, eu acho que eu tenho um bom relacionamento com o pessoal que hoje é vereador e tenho respeito por eles, inclusive. Então vamos aguardar que essas lideranças da Câmara se pronunciem em tribuna esse respeito. Seguindo aqui a sequência, prefeito, foi dito a respeito de um valor bastante expressivo que seria destinado à pavimentação da Estrada Laranjeiras, de R$ 400 mil. Segundo a atual prefeita do município, a prefeita Cidamasco do PDT, o senhor teria desviado parte desse dinheiro e que a outra parte o senhor não teria prestado conta. E que em razão dessa má gestão desse recurso, ela precisa pagar esse valor para o Estado para regularizar os convênios com o Estado. De forma alguma. O dinheiro quando vem para ser feito determinada obra, ele vem em uma conta específica para que seja executada a obra. Na verdade, essa pavimentação das Laranjeiras veio do governo anterior a mim, que era o Ayres, e que eu era continuidade. Tentei por várias vezes fazer uma licitação. Acontece que o valor que veio para essa conta, que era para fazer essa pavimentação, nenhuma empreiteira queria mais fazer por esse valor. Portanto, esse dinheiro não tem como desviar. Então isso é absurdo o que a prefeita está falando. É um absurdo. Então o dinheiro fica na conta e tem que se devolver se não for executado. Se não for executada a obra, tem que devolver. Mas seja lá na minha administração, na administração dela ou num próximo prefeito, vai ter que devolver esse dinheiro por não executar. Como ela poderia também tentar fazer alguma coisa dentro daquele projeto já existente e tentar fazer. Eu não consegui por conta que o valor era realmente pequeno. Mas se ela tem que devolver o dinheiro, tem que estar na conta. Não houve desvio para outra obra de forma alguma e nem gastado em outra coisa. Prefeito, sobre o período, eu vou dar um pouco mais de intensidade. Na medida em que a colocação dela foi absolutamente clara e inequívoca. Ela diz textualmente que o senhor desviou uma parte desse dinheiro e que não prestou contas de nada. Portanto, o senhor nega e atribui essa acusação. Uma acusação, ela não está especulando que tenha tido dificuldade de entender o que está ocorrendo. Não. Ela está declarando, afirmando que o senhor teria gasto parte do dinheiro em outras coisas, teria desviado a destinação dele e que não teria prestado conta de nada. O que é uma improbidade administrativa irrefutável, segundo a declaração dela. O senhor acredita aqui a uma acusação dessa gravidade? Eu atribuo a falta de capacidade dela mesma. Porque já está com dois anos e meio de governo e eles não conseguiram inaugurar nada. Conseguiram inaugurar uma obra que é do Centro Cultural, permita eu lembrar isso, que nem terminada está e ainda está com uma CPI em cima disso, de uma obra que eu consegui o dinheiro através do governo PSDB, com a Annalise Fernandes, 100 mil reais na época. Não sei se esse valor daria para fazer a reforma, porque o tempo vai passando, como eu falei, vai desatualizando. Porém, foi eu que consegui esse dinheiro, onde foi a única inauguração dela. Então eu atribuo isso talvez à falta de capacidade dos próprios funcionários, da prefeitura hoje, eu acho que eles não estão preparados, e a própria prefeita, porque dentro do que ela prometeu a fazer no município, eu achei que ela ia transformar o município. Então ela já ganhou as eleições, já ganhou as eleições, prometendo um monte de coisas e dizendo o que fazia. Portanto, nós estamos há dois anos e meio e até agora não vi nada. Então, ela está totalmente equivocada quanto a isso. Eu não fiz desvio de dinheiro nenhum, senão eu teria feito uma improbidade administrativa e isso teria sido apontado para o Tribunal de Contas e não tem nenhum apontamento quanto a isso.